Muito bem, meu nome é Julio Cota, trabalho na UserSeguros e hoje eu vou falar com vocês sobre projetos multimódulos no Android. E aí eu tenho uma agendinha aqui, porque eu me perco muito facilmente. Então eu vou falar mais ou menos o que é um projeto multimódulo, o que é um módulo, por que fazer projeto multimódulo. Eu vou ter umas perguntas para vocês aqui de qual tamanho do projeto de vocês e tem critérios para a criação de módulos. Essa paradinha aqui assim, esses 400 topics, vocês podem ler em mediums, tá? Eu estudei lendo em mediums para vir falar essa palestra. Esses dois aqui é uma coisa mais original, que eu não vi nenhum medium falando disso para a gente. Então eu estou trazendo para vocês, mas não é um assunto muito complicado, não, mas é uma coisa que precisa de atenção, tá bom? E tem um ganho muito bom para quem está desenvolvendo projetos multimódulos, tá? Então, o que? O que é um módulo? Quem sabe o que é um módulo no contexto de projetos Android? O que é um módulo, alguém sabe? É um projeto. É um projeto? Pode ser um projeto, é um projeto. Pode ser uma feature. É, pode ser uma feature, cuidado. Cuidadinho. Quem é a primeira? Ah, agora todo mundo responde, né? Ah, quem falou que era um projeto aí? Oh, que pegada. Tá, mas, é, um pouquinho para você, vamos pensar, assim, eu sei que vocês nunca pararam para pensar isso, tá? Eu sei, mas essa é aquela pergunta aqui. O que é um módulo Gradle? Alguém? Não? Ninguém sabe o que é um módulo Gradle? Um módulo do Gradle é uma pastinha com código fonte e um arquivo de build do Gradle. É uma pastinha. Não importa, isso aqui, ó, isso aqui é a syntax sugar, tá ligado? Isso aqui é o padrão que você pode modificar aqui dentro. É uma pastinha com um código fonte qualquer, pode ser um arquivinho, o que seja, e um arquivo de build do Gradle. Porque no contexto de Android, nós utilizamos, tradicionalmente, o Gradle para fazer o build do nosso projeto. Se eu estou falando de build, estou falando de compilar, né? Estou falando de fazer seu código fonte virar algo executável. Então, nós utilizamos o Gradle para buildar nosso código fonte. E é interessante, é interessante fazer isso com vários módulos, picar o seu projeto em vários módulos menores. E a gente vai ver por quê. Por quê, né? Por que que é importante? Aí, ó, por que que é interessante vocês utilizarem no projeto vários módulos Gradle e não só um módulo Gradle? Eu estou falando grego para alguém aqui quando eu falo módulo Gradle? Estou falando de alguém? Não? Graças a Deus, sufa. Então, por que que vocês acham, antes de eu falar, que seria legal ganhar dadinho, ter vários módulos Gradle no seu projeto? A grande maioria dos projetos que eu trabalhei foi... Esse menino aqui, o outro. A grande maioria dos projetos que eu trabalhei foi para dividir as camadas. Pode ser também? O que é que a gente mudou? Pera aí, gol de cada vez, gente. Minha mão não cabia muito dadinha assim, não. Vocês são ótimos. Tempo de compilação? Nossa senhora! Oi, oi? Dividir funcionalidades por times. Por times? Pô, funciona muito bem para isso. Nossa, é que a gente tinha duas aplicações que usavam a mesma funcionalidade. Maneiro, maneiro. Você compartilha código entre aplicações diferentes, sem que uma fique atrapalhando muito a outra. É, nunca falei que eu era bom nisso, né? Mais alguém? Não? É, vocês falaram bastante aí do que eu queria dizer. Com vários módulos, cada módulo pode ter uma responsabilidade mais bem definida. E módulos são reutilizáveis, né? Então, é uma separação de responsabilidade de código. Você, olha, eu tenho um módulo que ele vai fazer uma coisinha, ele vai fazer uma coisinha pequena. Ele também é melhor para manutenção. Olha, cada dev da sua empresa, vários devs estão trabalhando no mesmo projeto. cada um numa funcionalidade diferente. Eu estou mexendo no módulo A, eu tenho certeza que as coisas que eu fizer no módulo A vão ser muito mais seguras e serão modificadas, porque o do B ninguém vai estar mexendo. No módulo A, alguém vai estar mexendo no B, mas ninguém vai mexendo no A. Então, você queria... Uma coisa não depende da outra, como é que chama? Independência. É, isso. Isolamento, 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 isolamento de suas funcionalidades, tá? E uma das coisas, para nós desenvolvedores de Android, você é obrigado a ter um projeto multimodos, nem que seja dois ou três, para você poder fazer Instant Apps e Dynamic Features. Eu não vou falar extensivamente de Dynamic Features em Instant Apps, não é a minha vida hoje. Mas eu vou falar ainda assim, mas ainda assim vocês têm muitos ganhos fazendo com múltiplos módulos. Eu posso falar um pouquinho com vocês, mas ainda não desenvolvi isso, estudei algumas coisas, mas não sou o cara para palestrar sobre isso aqui hoje. Mas ainda assim a gente tem muitos ganhos com um projeto multimódulo. E um desses principais ganhos é esse moleque aqui, menor tempo de compilação. Ser feito direito. Ser feito. Muito bem. O Redo executa as mesmas ações, por exemplo, já vi projetos que demoram 20 minutos. É. Então, olha, por exemplo, para a gente dar. Gente, gente, um de cada vez, um de cada vez. Um de cada vez. Correto. Tem que saber utilizar o Redo, até porque se você for fazer a mesma ação, o CI vai ficar enorme. Sim, sim. Mas o CI vai ficar... Mas se você quebrar em múltiplos módulos, você consegue ter alguma compilação em paralelo. Você pode falhar miseravelmente nisso. Mas se você falhar miseravelmente nisso, provavelmente vai ser o tempo de um módulo só compilando tudo. Eu vou entrar em mais detalhes. Calma. Tá? Meu notebook. Já tá nessa. Senha. Ah, tá aí. Beleza. Senha. Beleza. Então, vamos falar desta parada, então. Porque essa aqui, na real, é uma parada que... Mesmo que todo mundo cague por os outros aqui, esse aqui é... A gente se importa, né? Certo? Tempo de compilação. Então, aqui temos um exemplozinho de uma aplicação dividida em módulos. Nós temos um módulo app, um módulo de data e esse cara aqui tem um módulo de... Esse projeto tem um módulo de cache e um módulo remoto. O app depende diretamente do data, o data depende do remote e o data depende do cache. Faz sentido? Faz sentido? Beleza. Esse aqui é uma... São módulos. Aí, você colocou no Gradle lá que... Tem uma configuração no Gradle, né? Tipo, Implementation Project, o nome do projeto. Lá, você faz um depender do outro. O que que acontece? Se o seu Gradle, o seu build estiver bem implementado, você fala assim... Vou editar uma linha de código no app. Quais módulos eu tenho que compilar aqui? Quem já é guardadinho não pode. Você mexeu em uma linha de código no app. Qual módulo eu quero compilar? Tá, mas você não é guardadinho. Tá, eu mexi em uma linha de código no remote. Quais módulos não vão compilar? Se for tudo Implementation, 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 Implementation. Alguém boiou aí? Não vão compilar. Mudei a pergunta. Então, eu mexi aqui. Aí, a resposta sabe qual é? Depende. Ah! Tem uma coisa chamada ABI, que é a interface de métodos e classes que o seu módulo disponibiliza para quem depende dele. A ABI do módulo remote, se ela for modificada, normalmente são as classes públicas, métodos públicos, normalmente. Mas se você, por exemplo, mexeu em um método privado desse cara, só ele tem que compilar. Se você mexeu na ABI, que é a interface pública que o módulo oferece para quem depende dele, este cara aqui tem que compilar. Se essa mudança aqui resultou em uma mudança da ABI desse cara, este cara compila e este cara compila. Isso é do partido Gradle, Android Gradle Plugin 3.0, que é Compilation Avoidance, alguma coisa assim. E este cara aqui não deveria ter que compilar de novo, porque você não mexeu nele. Este cara não depende desse e a ABI dele não mudou. O Gradle, ele é inteligente, ele é desenvolvido para otimizar e você poder cachear o módulo de cache. Então, o que acontece? Este cara aqui, se eu modificar uma linha aqui, e for uma linha de um método público, alguma coisa que modifique a ABI, o que ele mostra para o mundo, este cara tem que ser compilado de qualquer jeito, certo? Aí, se a ABI mudou, este cara vai ter que ser compilado de novo. Mas, então, o que acontece aqui, gente, é o seguinte, projetos multimódulos ganham, se eu não falar mais nada, já ganham, de você poder cachear compilações por módulo. Mas, tem mais. Suponha que você mudou este cara e este cara, ou alguma coisa nesse sentido. Esses caras podem compilar em paralelo, já que eles são independentes. Se você tiver um processador com múltiplos cores, hoje todo mundo tem, espero, o Gradle pode compilar este módulo, enquanto compila este, depois que os dois compilarem. Vão compilar este cara e, possivelmente, o de cá. Certo? Então, você ganha compilação em paralelo. Quem utiliza Kotlin, hoje, sofre um pouco com o tempo de build, porque não tem compilação incremental em muitos aspectos lá dentro, principalmente para quem usa Kapt. Então, se torna mais importante ainda você ter um projeto distribuído, um código distribuído, para poder ser compilado em paralelo. E como o tio Jake Wharton, já, todo mundo, o Jake Wharton fala, não tem compilação incremental que você invente no Kotlin, no Kapt, ou no que for. Ah, eu ouvi essa hoje. Kapt é capeta. É o capeta. Não tem compilação incremental que coloque lá, que vai te dar ganhos de um tempo de compilação do que com módulos. Porque você, literalmente, não compila. Você não precisa de compilar. Então, você não tem que ter... Compilação incremental é um ganho, é um negócio importante, mas se você conseguir distribuir melhor o seu projeto, em módulos menores, você consegue ganhar em tempo de compilação também. E aí, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, para eu conhecer o contexto de vocês. Seu projeto está sendo desenvolvido há quanto tempo? Vai ganhar? É se que todo mundo participar e todo mundo vai ganhar dadinho. Por exemplo, Rodrigo, você está em um projeto... Há quanto tempo esse projeto está rodando? Há uns três anos, acho. Três anos? Bastante. Tem mais ou menos quantos devs nessa época aí? Quantos devs rodando hoje, por exemplo? Hoje? Hoje tem três androides. Três androides. Você sabe quantos activities? Vixe, caralho. Eu não lembro até uns... Eu não separei, uns 50. Porra, fragmenta mais que isso. Mais ou menos. E quantos módulos? Tem uns... Oito? Uns oito módulos. Massa! Oito módulos. É... Quais as pessoas de notação? Um... 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 Você usa Dagger? Usa Data Binding? Data Binding? Room? Room, sim. And as annotations? Não, graças a Deus. É, tá. Beleza, graças a Deus. Vamos ter também uma. Beleza. Quem mais quer falar do projeto de vocês aí? Esse cara aqui, ó. Parece que ele manda uma roda num projeto massa também. Fala comigo aí. Como é que é o seu projeto? Não, o quê? O quê? Fala... Primeiro você conta pra gente. Compartilha. Quais deles? Tem vários. O maior, o maior, o maior. O cockpit, o cockpit. Fala do cockpit. Fala do cockpit. Isso aí. Não sei qual é não, mas... A gente já chegou a ter uma média de 10 devs. Hoje a gente tá com dois androids só. Tá. Tá na fase só de suporte do projeto. Aqui tive mais de 58 fragmentos, beira umas 50 também. Módulos a gente não tem nenhum por opção. Tem um único módulo. Exatamente. Anotações a gente tem várias. Vários. Dagger. Hoje a gente tá fazendo o processo de migração. A gente tá investindo tanto no corretinho, no escota. Então a gente tá botando agora o processo de... Nós utilizamos as tags. Dagger. Qual é? Me ajuda. Coin. Coin também. Coin, coin. Pra... Entre outras. Se eu for ficar falando... Tudo bem. Não, passa pra galera aí. Beleza? Não. Beleza? É um projeto grande, mas tem um único módulo. Isso. É porque, na realidade, a gente teve uma má experiência, mas não por causa da questão do módulo, mas pela forma organizacional que fizeram. Só pra você ter ideia, eu vou te citar um exemplo. Fizeram o mesmo grad, o grad lá era pra todos. Fazia mesmo, basicamente, as bibliotecas se repetiam em vários. A gente teve um problema também que, além disso, o Git era em um só e aí eles multiplicavam, então você tinha que fazer vários check-outs, as referências. Subprojetos, subprojetos, né? Só pra você ter ideia, levou a depreciação do projeto. Então, meio que foi top-down pra não a gente trabalhar com módulo. É um projeto grande. Exato. Um projeto grande e com um único módulo. Você pode falar pra gente, mais ou menos, um build de QA, um build de debug, quanto tempo demora? Dez minutos. Dez minutos. Numa máquina? É, numa máquina. I7, 512 SSD. Tá, legal. Legal, legal. Alguém mais quer falar do projeto aí, mais ou menos, essas coisas aqui pra gente? Opa! Senhor aí, apontaram pra você. Só que você tá comendo aí, você acha que você tá livre, é? Não? Não, o nosso projeto tem... O nosso projeto tem, no nosso aplicativo, tem, no menos, quatro módulos. Eu tenho que dizer, para o data, para o core, tem o módulo principal do app. Eu tenho mais ou dois, três, né? Criou o módulo e criou o componente desse módulo, então não tá na aplicação, tá fora. Certo. Alguém usa dynamic feature ou stanch app? Stanch app vocês usam? Mas não é esse projeto, não é nenhum outro, né? Não, beleza. Oh, Deus. Tá, legal. Então, sabe por que eu tô pedindo pra vocês me contarem isso? Porque na IUSE, nosso projeto tem mais ou menos três anos, sempre teve de três a seis desenvolvedores. Nós temos mais ou menos 55 activities, 70 fragmentos e 42 módulos hoje. Nós temos módulos, um módulo do app, um pro app, um pro app, a gente tem o aplicativo app, 23 de funcionalidades e 17 de suporte. Nós temos módulos com um fragmento. Sendo bem honesto, é um fragmento. Tem lá, viu, model, tem repositório dele próprio, alguma coisa assim. Mas nós temos módulos com dez activities. Porque a gente falou que naquele módulo a gente não ia usar fragmento, era mais fácil fazer navegação entre activities por algum motivo. E a gente usa Dagger, Data Binding, largada, assim, praticamente todo, quase todo módulo tem. Um módulo tem Android Annotations de um passado distante e nós temos o Room em um outro módulo. Pra coisas bem específicas. Esse projeto, num Mac com Core i5, com 8 GB de RAM, demora 10 minutos pra compilar. Num Linux, Core i7 com 32 GB de RAM, 4 minutos pra compilar. Com muito Dagger, com muito database, claro, só Kotlin. 85% do projeto tá em Kotlin hoje. 85% do projeto tá em Kotlin. O que é suporte? Suporte, então, eu não falo, é... Mesmo features e suporte, que é só porque, assim, é uma diferença. Não vá no techniques da coisa. Não é a plugin Android feature, tá? Não é isso. Não é só... Isso aqui é funcionalidades. Features é de... Nós temos módulos por funcionalidades. Tá? Só que nós temos módulos, que eu vou explicar aqui na frente, que não são de funcionalidades. E que a gente chamou de suporte. Por componentes? Exatamente. Exatamente. Inclusive, ó... Inclusive, no próximo slide, vamos falar sobre isso. Eu achei muito legal essa pesquisa. Eu fiz essa pesquisa com vocês porque a Emma Guy também fez essa pesquisa no Twitter. Ela conseguiu que 120 pessoas, mais ou menos, respondessem pra ela como que esses desenvolvedores ao redor do mundo estão dividindo o projeto deles. Como que está se tornando o projeto deles. Então, dessas 120 pessoas, 5 falaram, olha, eu tenho só um módulo. Umas 40 falaram, eu tenho entre uns 20 a 30 módulos. Uma pessoa falou que tem 800 módulos. Acho que duas falaram que estão usando o Bucky pra fazer o build. Que são os pessoal mais fora da curva, assim. Mas o legal é que a pessoa falou, olha, o meu projeto está dividido dessa forma. Eu tenho módulos pra isso, pra isso, pra aquilo. E é isso que eu estou listando aqui. E é uma coisa que se repetiu aqui hoje pra gente. Aquele dali está onde? A gente tem mais domínio, presentation. Ah, eu tenho 20 módulos, mais ou menos? Esqueci. Quantos módulos? Oito. Oito módulos. O outro tem um módulo. Eu estou com 42 lá hoje. Varia muito. Depende muito do tamanho do seu projeto. E, assim, se for um suporte pessoal na sua casa, que você está tomando um café enquanto compila, tudo bem, né? Põe um módulo só lá e segue a vida aí e tal. Pra que teste, né? Então, aí você, olha, agora se você está em uma empresa, o seu tempo esperando compilar o projeto é caro, tá? Por mais que a gente goste de ficar no telefone e tal, brincando, eu acho que a empresa está te pagando pra programar. E você está compilando, você não está fazendo muita coisa. Estou vendo por request. Mas, anyways, vamos concentrar. Estão passando esse dadinho? Todo mundo pegou o dadinho, gente? Não, chegou o dadinho, não? Passa pra lá. Já? Passa lá, tofundo, hein? Sei lá. Gente, é meio quilo de dadinho. Não posso comer isso tudo sozinho? Me ajudem. Tá. Então, tem gente que divide os módulos por clean architecture, né? Um módulo de data, um módulo de domain, um módulo de presentation. E eu vejo que isso pode ser vantajoso num dado contexto. Por exemplo, o módulo de data não precisa ser um módulo Android. Pode ser um módulo Kotlin, um módulo Java puro, e você precisa ser uma biblioteca. Pode ser compartilhado entre vários projetos. Não tem problema, pode ser assim. Depende do seu contexto, das suas necessidades, dos seus objetivos. Eu acho que esse contexto aí é o mais comum, né? Então, não sei se é o mais comum. Não tenho dados pra te falar que esse é o mais comum. Mas o que eu tenho visto é, às vezes, assim, é o app, o core e funcionalidade A, funcionalidade B. Que é mais ou menos isso aqui, ó. Por funcionalidade, ou seja, um módulo... Ah, eu tenho o cadastrar, é um módulo. Eu tenho o login, é um módulo. Eu tenho o fluxo de compra, é um módulo, tá? E junto com esse tema, nós temos módulos horizontais, que o pessoal, elas chamaram de módulos horizontais, tipo componentes visuais. Você tem o seu text input layout customizado, você quer usar ele em vários locais. Isso não é uma funcionalidade. Isso é um componente, algo padronizado, que você vai usar no seu projeto. E vários módulos de funcionalidade podem depender dele, mas esse módulo ensina uma funcionalidade. Então, é um módulo horizontal, um módulo de suporte, tá? Nós também temos wrappers para bibliotecas. Se você acessa o Crashlytics diretamente, crashlytics.log.exception, então, a gente tem o wrapper no Crashlytics, aí ele fica no módulo logger. E a gente só depende, os nossos módulos de funcionalidade dependem do módulo logger, e lá a gente faz meu logger.log.exception. Há uma coisa assim, porque aí se um dia a gente falar, não, não vai ser mais Crashlytics, vai ser Firebase e blá 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 exception, só tem que mudar na meu wrapper, certo? E aí nós temos um módulo de analytics, porque há muito tempo atrás a gente usava o Mixpanel. Aí a gente foi para o Firebase Analytics, graças a Deus que a gente tinha esse wrapper, tá ligado? Então, senão a gente tem que mudar no projeto inteiro, ou referências para a biblioteca externa. No seu projeto você quer controlar quem pode ver essas dependências externas, né? Aí nós temos um módulo de notificação, nós temos um módulo de remote config, tá? Tem alguma coisinha incomodando você, gente? Tudo bem? Não vai entender? Então nós temos módulos para fazerem wrappers de bibliotecas. Você pode falar, Júlio, precisa de um módulo para cada uma dessas coisas? Não precisa não, sabe? Mas a gente fala assim, vamos fazer, vamos quebrar em pedaços menores. Se você analisa o Linux, o NPM, com todos os problemas, eu sei, mas você analisa assim, o que esse pessoal fez? Eles quebraram um problema grande em problemas menores. Tem pacotes pequenos que fazem coisas muito específicas, tá? Então, olhando para o que as outras pessoas fizeram, a gente fala, isso me parece muito um padrão que seria bom de ser seguido. Tem problemas, mas é um problema, mas aparentemente a gente tem ganhos muito bons com isso. Por exemplo, eu não tenho que compilar esses caras toda hora. Eu compilo uma vez quando eu chego no trabalho, e depois esses caras eu não mexo eles todo no meu dia a dia, né? Eu compilo, mas é um módulo no qual eu estou trabalhando, minha funcionalidade eu estou trabalhando agora. E nessa pesquisa que a Emma Guy fez, algumas pessoas fizeram mais ainda, né? Eu tenho o meu módulo de funcionalidade A para view, o módulo de funcionalidade A para apresentação, funcionalidade D para dados. E por que isso pode ser interessante, apesar de ser uma puta... E fazer uma overengineering aí? Porque é o seguinte, feature A data usa o Room. O Room usa Kpt, ou annotation processor, né? Isso é caro, é demorado para compilar. Você tem que cachear isso o máximo possível. Então, a gente chega naquele caso que eu mostrei no início da palestra. Opa, eu posso cachear essa informação, essa compilação, e não ter que compilar... Eu editei uma linha. Se fosse tudo num único módulo, eu teria que compilar aquele módulo inteiro. Então, ali eu consigo... Se estiver num módulo isolado, eu só compilo aquele módulo uma vez, e depois eu só utilizo essa cache. Nossa buildifica mais rápida. O Kpt, ele é lento. Então, a pessoa imunamente hesita de usar ele exatamente por causa disso. Tá? Mas, às vezes, as funcionalidades... O que a gente ganha com o desenvolvedor, né? É um contrapeso. E isso, por exemplo, da presentation, você vai estar usando, talvez, o data binding, ou o dagger, para juntar essa galera toda, não sei. Mas isso aqui é possível. Recomendo ver esse negócio. Eu vou passar a apresentação depois para vocês. Vocês têm vários links aqui, que são muito interessantes. E aí, a gente vai começar agora a falar sobre navegação e dependência entre módulos. No mundo ideal, essa figurinha fui eu que fiz, eu não achei que ia ficar tão escura. No mundo ideal, é assim, né? Você tem o módulo app, aí você tem o activity principal no módulo app, aí você clica num botão, você vai para o activity do módulo A, porque o módulo app depende do A, o módulo A também depende do módulo B. Ou então, você clica no outro botão, você vai para o módulo B. Certinho, bonitinho, né? Fez um fluxo lá, voltou para o activity principal. Esse aqui é o mundo ideal, é um mundo, nossa, muito fera, legal, maravilhoso, aí você chega no mundo real. Ah, isso aqui é o seguinte, o módulo A, o módulo app depende do módulo A, e para ele conseguir dar um start activity no activity do módulo B, o módulo app depende do A, e o A depende do B. O módulo A depende do B, que depende do A. Isso aqui é um ciclo, é um grafo fechado. assim, é, para cá, né? Dá um grafo aqui, ó, pá! Você se encontra ali, e isso dá dependência cíclica entre os módulos A e B. Quem vai ganhar um saco de dadinho me falando como resolver isso? Deeplink é uma opção, a gente está falando de navegação, mas tem um outro jeito, a gente está falando, é projeto multimodulo! É uma opção óbvia, tá? Então, o que acontece? É, Deeplink resolveria, mas também poderia ter, você poderia opcionalmente criar um terceiro módulo, extrair uma activity, só voltar aqui, isso aqui eu suposto que é uma activity, né? Essa activity não tem navegação nela, ela é o ponto final dos dois módulos. Às vezes é fácil de fazer isso, extrair para um outro módulo de uma coisa que é reutilizável pelos dois. Aí, o A depende do C, o B depende... Desculpa, o A depende do C e o A depende do B. O B depende somente do C, não tem fluxo, não tem ciclo. E aí, só com essa aplicação, compila. Eu, ontem à noite, para verificar que funcionava, eu fiz um projetinho e fiz que realmente rodava, tá? E aí, falando nisso, mais de navegação, né? Porque é um problema, com o projeto multimódulo, isso aqui é um problema e o Rodrigo já chegou matando a pau aí. Você pode fazer um deep link. Essa activity aqui não tem que saber, não teria que saber, essa aqui não teria que saber exatamente de que classe de activity que você tem que substanciar e um deep link resolveria. Mas aí, tem outras formas também que eu tinha visto na internet, tá? Para projetos multimódulo. O Plaid, que é um projeto open source bem conhecido, resolveu usar Reflection. Os módulos estão todos no modo de compilação, na classpath de classes, então, se ele salva a string de uma... com o pacote completo de uma activity e fala, intente.setComponent e startActivity. Activity abre para você. Só que Reflection é tipo, ai meu Deus, você precisa fazer um Reflection estático, não é um Reflection em termos de compilação, é um Reflection tipo, você tem que ter uma string e hardcodes no seu projeto com o pacote até aquela activity. Primeiro Reflection que você fizer no seu projeto que mudar o pacote da activity, o seu negócio vai quebrar. Então, isso aqui não é tipo assim, bala de prata também não. E aí, tem Deep Link, eu vou voltar, Deep Link, com aspas, Deep Link, com aspas. O que é Deep Link? Deep Link sem aspas. Você clica no link ou você de alguma forma manda uma intente para o sistema operacional que vai fazer um lookup, vai procurar por um aplicativo que sabe tratar aquele Deep Link e vai abrir o seu aplicativo, vai abrir aquele aplicativo. Isso é custoso. E aí, quando eu falo Deep Link, é um, tem um Deep Link aqui, eu estou na activity X e eu vou simplesmente rotear, de alguma forma, vou criar a pilha que está faltando para a próxima tela. o seu módulo pode até não saber como ir para aquela activity que aquele Deep Link representa, mas alguém em algum lugar do seu app sabe fazer isso. Então, você poderia sair do app, sair do app e ir para o sistema operacional que vai voltar para o seu app, mas isso é custoso. Não é uma experiência de usuário muito boa, mas dá para fazer roteamento internamente dentro do seu aplicativo com Deep Link também, que é uma forma que eu tenho meu PR aberto hoje na use. Eu estou falando isso daqui por experiência própria. em uma certa funcionalidade lá, a gente está fazendo um roteamento por Deep Link, sem aspas, porque é dinâmico, vem uma informação lá, que pode ser qualquer coisa lá e a gente fala, não, manda o Deep Link para a gente e a gente vai simplesmente mandar, aí você vê a activity principal fechando, abrindo de novo com algum outro activity em cima, resolveu o problema, mas resolveu o problema tipo assim, porque a gente tem que entregar produto, sabe? E aí agora a gente está fazendo no direito. E aí ainda tem agora a parte controversa, a parte que vocês não vão achar na internet roubadinha com DI. E eu não estou falando de bibliotecas específicas. Eu poderia falar de dagger, porque a gente usa dagger, mas eu não vou falar de dagger. Eu vou falar, eu chamei de roubadinha com DI. O que é roubadinha com DI? Primeiro, num projeto multimódulo sem features dinâmicas ou instante apps, basicamente você vai acabar fazendo com que o seu módulo app dependa de todos os outros módulos. Por quê? Porque você vai querer reutilizar uma parte da sua árvore de DI ali. Para você não ter que ficar criando retrofit toda hora ou alguma coisa, compartilhar constantes que só existem dentro do contexto do app com os outros módulos. Então, basicamente, a maior parte dos seus módulos vão, o app vai saber, o módulo app saberia acessar todos os outros módulos, certo? Se não diretamente através de algum outro módulo. e com isso, o módulo app sabe dar o start-activity em todas as suas activities. Poderia ter alguma classe lá dentro que implemente start-activity, start-activity com base em algum método de uma interface que você define em cada módulo. Isso aqui eu coloquei um todos, negrito, com asterisco, aqui do lado, porque é num projeto multimódulo sem dynamic features. Com dynamic features, com o plugin o módulo app não conhece. Só que isso aí é uma outra palestra, uma palestra muito grande se fosse colocado no mesmo balaio, gente. Então, eu simplifiquei um pouco aqui para falar que o módulo app conhece todos os outros módulos. Ou ele depende de algum módulo que dependa daquele módulo e assim ele acaba conhecendo todas as suas activities barra fragmentos, tá? E aí, uma roubadinha com DI. Essa roubadinha com DI a gente tem usado na Iuse para muitas coisas. por exemplo, eu já falei com vocês que a gente tem um módulo de analytics, um módulo de logger, um módulo de login, um módulo de chat, por exemplo. E analytics tem uma biblioteca relacionada que é, por exemplo, o Firebase Analytics, certo? Como que vocês fariam para inicializar o Firebase? Porque o Firebase tem um init app lá, não tem? Como que vocês fazem isso no aplicativo de vocês? na application, certo? Vocês têm uma implementação específica que estende a classe application do Android no módulo app, certo? E lá você fala Firebase, não sei o quê, Firebase, não sei o quê, aí, Zendesk, não sei o quê, aí, Facebook, não sei o quê, Crashlytics, não sei o quê, certo? Tem uma lista, seu projeto é gigante, seu projeto tem 50, tem 50 activities, tá? Aí você tem umas 50 linhas lá só de inicialização de biblioteca no módulo app. É estranho, não é? Você gostaria que aquilo não estivesse ali, porque você está criando um módulo, eu tenho um módulo aqui de Analytics, por que esse módulo não sabe se inicializar, certo? Existe tentação para a gente fazer isso, mas uma forma que a gente fez foi definir uma interface padronizada, padronizada, que todos os módulos implementam, e essas implementações físicas são vistas dentro do app. E aí lá, a gente fala, opa, no onCreate da nossa application, a gente chama o onCreate para cada módulo, naquela implementação, e aí, o nosso módulo principal, o app, só sabe falar assim, olha, módulo de Analytics, é, classe A.onCreate, módulo de Logger, classe B.onCreate, tá? Porque é uma interface padronizada que a gente criou, e usa esse mesmo esquema de roba, o módulo app conhece todas as outras classes, se você não colocá-la como internal, no Kotlin, alguma coisa assim, certo? E por alguma forma de DI, obviamente, você não precisa de fazer isso manualmente, tá? Então, tipo, o, esses caras aqui, aí tem outro item, eu tenho que inicializar bibliotecas, mas eu também tenho que falar assim, meu usuário fez login, eu quero setar o user ID no Crashlytics, vou lá na tela de login e faço Crashlytics, ponto, set user ID, não, eu não faço isso, eu emito um, eu vou ter uma interface no qual os módulos interessados podem ter classes que implementam essa interface, que fala assim, quando o usuário fizer login, toma essa informação aqui e você faz o que você quiser, porque você tem, este módulo aqui tem uma biblioteca específica para ele, ou pode ter uma biblioteca específica para ele, que é tipo assim, ah, no valor do chat, eu quero que o usuário abri o chat, o usuário é o Júlio, ele tem um e-mail tal, quando o Júlio fizer logout no aplicativo, eu quero limpar essas informações também, certo? Então, vou estar abstrato, e aí agora, vou mostrar um código fonte, porque estou falando aqui, o pessoal está dormindo ali, oh, come mais um docinho aí, vai, não dorme não, cara, não, 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 pega aí, não, pega aí, não, então, então, o que acontece, meu brilho na internet é Bugs Bunny BR, tá, é o BR Bunny Bugs, né, os insetos, os bugs bonitinhos, é, então, aí eu simulei aqui que a gente ia implementar essa interface de login, é, On User Session, tem dois métodos, On Logout e On User Data Update, que passaria aí um User ID para os interessados, tá, qual que é a ideia, qual que é a ideia, essa interface, ela é compartilhada através de um módulo core, um módulo que todo mundo depende, é, é roubadinha, certo, e aí, o módulo A e o módulo B vão implementar essa interface, então, o módulo A Session, vai lá e, opa, vai fazer, e vai implementar esses métodos aqui para, tipo, é, fazer logout na biblioteca do Facebook ou do Firebase ou do o que que seja, ou para atualizar os dados de algum usuário, aí o módulo A vai implementar isso, o módulo B vai implementar isso, que, porque eles, essa interface definiu no módulo core, e, no fim, o meu módulo app vai implementar essa mesma interface, só que, olha o construtor dele, val, sessions, um set dessa mesma interface, ou seja, no meu módulo app, no meu módulo principal, eu falei, eu vou ter um cara que recebe no construtor todas as outras implementações numa lista, ou num set, num collection, que seja, tá, então, quando o usuário fizer login, vamos fazer um for it, e vamos fazer assim, é, passa pra essa galera aí que tá interessada, é uma roubada simples, é uma roubada que, é, o app conhece todas as outras classes, galera, então você faz o app receber essas implementações, essa abstração, o app, o app, recebe toda a sua lista de implementações, essa abstração, que é específica, tá, tipo, o módulo da Analytics vai querer fazer alguma coisa quando o usuário fizer login, o módulo de login vai fazer alguma outra coisa, que são desconexas completamente, do ponto de vista daquele módulo, um módulo não tem que saber, as ações que esse cara performa quando um usuário faz login, tá ligado? O outro não quer saber, faz sentido. Então, a gente veio cá, fez essa implementação no app, e fez um, todas as minhas sessões, repasso o evento pra elas, e esse cara aqui, é a implementação que a gente realmente chama quando o usuário fizer login, ou quando fizer logout. eu chamo um cara, aí esse cara repassa pra todo mundo. Isso é delegação, tá, com outro padrão, design pattern aqui, que eu não me lembro, mas eu chamei de roubadinha porque eu achei mais legal de falar. E aí, essa roubadinha funciona muito bem pra projetos quando você fala assim, é um projeto multimódulo, sendo que os outros, os módulos fora do app são com o Android Library, você aplica o plugin com o Android Library. mas também pode funcionar pra módulos dinâmicos se você fizer uma pequena mudança, porque o módulo dinâmico, só pra uma coisa, tá, o módulo dinâmico, ele não tá disponível em tempo de compilação pro módulo principal, então ele não conhece aquelas classes do módulo dinâmico. Então, você não pode simplesmente passar no construtor a sua lista, porque você não sabe a sua lista completa de implementações, mas você pode fazer isso aqui, ó, Mutable Set. Quando você instalar um módulo novo no Futur Dinâmica, você vai lá e adiciona na sua lista esse cara, simples assim. Você vai lá e adiciona na sua lista de coisas, aí quando você instalou o módulo dinâmico, você registra ele nessa lista e você passa, a sua implementação do módulo dinâmico, sua implementação dessa interface no módulo dinâmico, passa a fazer parte dessa lista e que sempre que as ações acontecerem serão repassadas pra ele. É foda, tá foda de entender? Ficou muito abstrato? Não, eu sempre me perco um pouco, assim. E aí, é isso, eu tenho muito mais assunto pra falar sobre isso. Eu adoraria falar sobre profile de build.gradle, sabe, que o cara falou que pode ser um desastre, pode ser um desastre, mas tem ferramentas que te ajudam analisar o seu build, o tempo de compilação do seu build, porque o seu build tá ruim. eu gostaria muito de falar de feature dinâmica, mas eu ainda tenho que estudar mais um pouco. E tem uma coisa, até antes das perguntas, tá? Eu troquei a ordem, eu acho que devia ter feito isso aqui antes. Tem muitos mediums, isso aqui foi só alguns falando de aplicações multimódulos, tá? Os que alguns que eu usei, inclusive eu roubei umas imagens de alguns aqui porque era mais fácil do que ficar fazendo nas minhas, eu não sou esse artista todo visual, não. Tá? E esse aqui eu acho que é o mais legal de ler. Internet! Ah, tem um tempinho aí. Internet, volta, internet! Oh! Ai, meu roteador aqui. Cadê? Cara, atualizei para o número de nove hoje e eu tô mais perdido do que... Cego de tiroteio. Calma, vai compilar. Vai compilar, né? Vai compilar é boa. Android App. Tá, então aqui. Assim, aí tem vários artigos que falam de projetos multimódulos, projetos multimódulos no contexto de feature dinâmicas e projetos multimódulos com qual plugin aplicar e várias outras coisas para você otimizar o seu build também. Essa aqui é da pesquisa que a menina fez. e aí, olha só o que que massa. Não sei se dá para aumentar essa aqui, ó. Foram quantas pessoas? Quantos? Foram quantas respostas? Cento e... 123. 123, muito bem. 123 respostas. Aí, tipo, de um a nove módulos, 60 pessoas, 60 projetos, né? De 10 a 19, dá uns 30. Entendeu? E teve um pessoal da curva com 800, com 160, com 160, 130 módulos aqui. Tá? Mas você claramente vê que, tipo, poucas pessoas, não aqui, né? Mas ela fala que, tipo, só de 123, cinco pessoas tinham projetos com um único módulo. É uma tendência você separar o seu projeto para a medida que ele vai crescendo para mais módulos, tá? E aí, a forma como você faz isso depende muito do seu contexto, do que você está querendo. Esse aqui é um post bem legal. Ela fala que, tipo, a galera toda está usando o Gradle. Só uma ou duas pessoas estão usando o Buck. Recomendo a leitura. Depois eu vou colocar o meu código fonte no GitHub junto com o link para esse exemplo da classe, das classes que eu fiz aqui para ficar mais fácil. E agora sim, vamos nas perguntas. Perguntas, por favor? Alguém? Sim, senhor. Eu queria saber como que faz para, vamos dizer, ter o módulo app, eu achei o meu módulo e como que eu retorno algum resultado para o módulo app. Qual que seria a melhor... Repete, por favor. Estratégia. Imagina assim, ter o meu módulo de app e eu achava o meu módulo de pagamento. Certo. Ok. E aí eu queria devolver uma resposta. Vai, tipo, ah, deu tudo certo. Mas aí você está... O seu módulo app tem uma activity que abre outra activity? Ah, é. Você está no seu activity for Result. É o melhor jeito mesmo. Sim, se você tenha... Primeiro, o melhor jeito é o jeito mais simples. Tá? Então, se o seu módulo tem acesso direto, pode depender do outro módulo, vai lá e dependa do outro módulo. Não tem problema. E se... No caso, se for um activity isso, senão você pode... Ah, não é um resumo da sua activity, do módulo principal, verificar alguma coisa, se mudou um estado, alguma coisa em esse sentido. Ah, mas aí é uma decisão de como... De que módulo depende de qual módulo. Tá? Eu falei de navegação de Deep Link, a gente está querendo fazer uma navegação de Deep Link interna no aplicativo da Uzi hoje, porque a gente percebeu o quê? Feature A depende da Feature B e da Feature C. E aí tem que esperar compilar esses dois caras para começar a compilar a Feature A. Com Deep Link, a gente falou, opa, agora não vou ter que esperar mais esses caras nessa build ficar mais rápido. Então, a gente espera ter um tempo de... Quanto menos... De quanto menos dependência do seu módulo tiver, melhor, certo? E você... E todo mundo está se encontra no barra app. Então, o Deep Link, o nosso Deep Link interno, a gente consegue hot share ele internamente e ter uma experiência boa e fazer o que a gente precisa. Porque a gente usa a roubadinha com DI. Tá? Alguém tem um nome melhor do que roubadinha com DI? Perguntas? Senhor? Você falou de ter algumas ferramentas aí que dá para analisar melhor o aporte e tal. Então, olha, o tempo de build você consegue analisar ele com o próprio Gradle. Você pode fazer Gradle barra assemble debug menos menos scan. Para fazer o upload, ele vai copilar e vai analisar o seu projeto e vai jogar isso na internet. Tem esse detalhe, tá? Vai jogar na internet num site que você pode compartilhar esse resultado até com outras pessoas para você debugar o seu build, inclusive. E lá tem várias seções tipo tempo em cada parte do build. Em configuração, em transformação de decks, em execução de tasks, fala de se você está fazendo swap, se, sabe, várias questões de performance do seu projeto você consegue visualizar usando o build scan. Tá? E o próprio Gradle também tem um Gradle menos menos profile. Você pode ir no Google e falar assim, Android Gradle profile e vai no site do Google. O site do Google do Android vai otimizando o seu build de desenvolvimento. Tem também um vídeo que ficou público ontem e vai assistir, só que eu não coloquei ali. O nome do vídeo é DroidCon Nova York 2018 Improving Android Build Performance. Eu vou compartilhar aqui com vocês. mas é o cara do Gradle falando cara, faça isso que o seu vídeo vai ficar mais rápido. E se você está com problemas usa o scan, menos menos scan e compartilha com a galera, fala com a gente qual os problemas que você está tendo que a gente vai te ajudar a fazer o seu build ficar mais rápido. Hoje, notoriamente, nós estamos passando por uma parte de melhoria que ainda não está pronta. Tem vários, alguns plugins, com o Gradle 5 nós temos algumas melhorias no build de compilação, no tempo de compilação, mas que depende de plugins pararem de utilizar uma API deprecada. Se você está usando tipo o Gradle 5.2.1 que é o mais novo e o Roderick, você vê uns warnings vermelhos no console lá, você pode confiar, funciona legal, mas está assim, essa API está deprecada. É porque tem alguns plugins tipo do Fabric e do Firebase que tem que atualizar o plugin de compilação deles para versões mais novas. Depois que eles atualizarem, eles vão, a build vai ficar mais otimizada para evitar com o compilance, avoidance, compilance, com, acho que é isso aí. E tipo, nossas builds vão ficar mais rápidas. E tem várias dicas que são super simples, tipo, desabilita o Crashlytics no modo debug. Porque, é desabilitar o Crashlytics no modo, ou plugin do Crashlytics no modo debug, por exemplo, é uma dica muito simples para melhorar o seu build. Porque, quando você compila e tem o plugin do Crashlytics aplicado no seu projeto, o Crashlytics, ele executa uma task, uma task para gerar uns IDs para fazer algumas coisas, e você não precisa disso em debug, certo? Acho que, no mesmo contexto, eu não preciso. E, se ele fizer isso, toda build, toda build, toda build, gasta tempo. Então, alguns segundinhos que você já perde aí. Um problema que a gente tem na use hoje, a gente aplicou, inventou de aplicar o plugin do Performance Monitoring do Firebase. Aquela drosca gasta 50 segundos do meu build. Então, a gente já viu um medium que tem lá como desabilitar aquele negócio, a gente vai desabilitar para debug, deixa para produção, beleza, tem um valor naquilo ali. Mas, tipo, quanto mais plugins aplicados no seu build.gradon, mais tempo você pode demorar no seu build. Porque esses plugins existem para executar tasks que possivelmente demandam tempo. Uma outra coisa aqui nesse vídeo que eu vou compartilhar é, tipo, se você fizer um clean e estiver acessando a internet para um maven ou alguma coisa assim, tem alguma coisa errada. No projeto hoje, eu estou falando do problemas que a gente tem hoje, tá? No projeto hoje, a gente manda fazer um clean no projeto, bate no maven do Play Services. Alguém sabe por quê? Eu queria saber. Eu me debuguei, olhei nas ferramentas de build lá e estou indo pedindo ajuda para a pessoa do Gradle usando o, o Gradle Scan. Porque lá entrega a sua vida, tá ligado? Tipo assim, olha, seu vídeo é organizado assim, cara. Tipo, mas é assim que a gente ia mudar, sabe? Então, você pode pegar esse relatório que vai para a web e compartilhar e falar, galera, minha e-vooden, não sei por que estou fazendo um clean no projeto e estou batendo na internet, não faz sentido. Minha e-vooden é encontrar o culpado e vamos melhorar e debugar isso aí. Resolvi, você respondia a sua pergunta? Mas basicamente o menos menos scan já gera um relatório legal na internet, compartilhável. O menos menos profile, que é o que o site do Google, o do Android fala para você fazer, ele rola um relatório HTML local com os tempos de build e que tarefas estão demorando mais. mas ele é bem mais simples do que o scan. E também tem, inclusive, nesse vídeo tem um benchmark que o cara, tipo, rode essa task 15 vezes, tira uma estatística e me fala se isso aqui está bom. É um pouco mais avançado e como eu falei, é outra tal que só vai falar de build de Gradle porque é um assunto grande. Mais perguntas, por favor? Vamos lá, gente, está gostoso. Eu nem estou suando. Tá, tipo assim, legal. Pode falar. Tipo, tem que build, como tu diz, aquela que usou o Gradle, assim, criou uma, sei lá, criou uma, mais uma biblioteca, a R, e colocou a dependência do R? Não, não, eles têm, é um, você não tem que fazer, o próprio Gradle já tem o comando menos menos scan e o menos menos profile hoje, tá, você não tem que fazer nada. O benchmark, a biblioteca que faz o benchmark, eu acho que é o que você instala no seu computador, não é algo que você coloca no vídeo do projeto não, mas eles conseguem tirar mais informações lá pra você. Eu ainda não usei, eu só fiquei sabendo desse negócio ontem, eu achei massa demais, mas o scan e o profile eu já usei, é bem legal também. Então, gente, só pra dar um sumário, então, projetos multimódulo, tem muitas vantagens, pode ter alguma coisa, mas eu acredito hoje, pelo menos eu estou passando por causa disso, que tem muitas vantagens que superam as suas dificuldades e faz o projeto crescer de uma forma mais saudável. Se o seu tempo de vídeo não melhorou, temos que resolver, mas a ideia é que melhore, tá, e tanto o Google, quanto o pessoal do Gradle, quanto o do Kotlin, por exemplo, estão trabalhando pra ter tempo de vídeo melhor, tá, a gente não está, tipo assim, estou sofrendo e ninguém está olhando pra nossa cara, não é assim, mas é claro, algumas dores a gente encontra no caminho e, cara, é isso aí, mais dúvidas, podem me procurar, o meu Twitter estava em algum lugar, quando esse negócio, a minha senha é muito pequena, são 18 bolinhas, tá, o meu e-mail, o meu Twitter, o meu GitHub, tá, estou aí à disposição pra quem quiser conversar comigo, e como eu disse, gente, essa palestra aqui foi com base na minha experiência no projeto da Yuse, que eu estou trabalhando tem quase três anos, quando eu comecei tinha dois módulos e a gente foi evoluindo e tentando trabalhar para evoluir cada vez mais a arquitetura do projeto e deixei ele compilar mais rápido aí. Bom, bem, é isso que eu tinha pra dizer hoje, gente. Aplausos